Um homem que transmite a mensagem de Deus a cada canto do Brasil, graças ao império midiático que ele criou que é através do rádio e televisão. Fieis de todo o país, reconhece no apóstolo o dom de cura. O milagre é a realização do impulsivo. Eu não sabia que Deus estava na minha vida para realizar. Valdemiro vale da oração e das mãos como um método para curar as pessoas. Valdemiro Santiago é um mineiro hoje com seus 61 anos de idade. Ele nunca escondeu as suas origens por ser pobre. Eu não tenho vergonha da minha origem. Eu falo quem foi, quem sou, de onde eu vim, o que eu passei. Uma das maiores humilhações que eu já passei na vida foi desejar comer e não ter o que comer. Aos 12 anos de idade, ele ficou órfão de sua mãe e até hoje ele não esquece das palavras que sua mãe dizia. Eu me lembro que minha mãe ia me bater, que ela era mais nervosa, e o meu pai intercedia por mim. É, não faça isso não. Ela batia assim mesmo, mas já diminuía um pouco, né? Em 1979, Valdemiro foi convidado por um pastor da Igreja Universal para participar de um culto. Jovem de apenas 16 anos, gostou muito do que viu em ser cristão e passou a se dedicar à Igreja Universal, virando obreiro tempo depois. E foi em juiz de fora que Valdemiro, com seus 17 anos de idade, já sendo pastor, assegura ter descoberto o dom de curar as pessoas. E então, ele realiza o seu primeiro milagre. A primeira vez que eu orei por uma moça, uma jovem, paralítica, no hospital e ela andou, eu fiquei bestinha também. Bestinha. A gente viu de fora. Eu estava sozinho assim, fui no hospital fazer visita assim. Era menino. Tinha acabado de completar 17 anos de idade. E aí fui. Eu nem sabia que ela era paralítica, né? Eu vi lá na cadeira lá, de rodas, mas ela era paralítica há 16 anos, eu acho. O milagre não foi na igreja, é sim numa de suas visitas a um hospital. Ele deu a sua bênção, orando para uma menina de cadeira de rodas e, milagrosamente, a jovem se levantou. Aí eu orei e falei, agora levanta um pouquinho, filha. Ela olhou para mim assim e levantou. Aí a família começou a chorar, enfermeira chorando. Eu falei, eu fiz algum mal? Não, ela não anda. Falei, como não anda? Ela está andando, ó. Falei, Jesus! Eu assustei. Falei, meu Deus! Eu olhei para a minha mão e falei, Jesus me deu poder. E assim começou o meu ministério, a minha trajetória. Depois desse milagre, ele não parou mais. E ele ganhou notoriedade mesmo depois que rompeu com a Universal e fundou a sua própria igreja. É fato que a igreja do Valdemiro é conhecida por ter muitos milagres sobrenaturais. Mas o que vamos mostrar é algo muito sério, que põe em dúvida a veracidade dos tais milagres. Atenção com a trilha de satanás de plantão na internet. Vocês vão ter assunto. E vamos mostrar que muitas das vezes a cura é forjada. Rapaz, meu medo era aparecer mais um. Tudo aconteceu no ano de 2021 em um culto transmitido via internet, em que o bispo Luciano Neves da Igreja Mundial do Valdemiro aparece afirmando que um milagre foi feito através de uma fiel de seu culto e que a mesma enviou a foto da cura ao vivo. Essa criança, bispo, de 5 anos de idade. Vou ler o testemunho da avó dela aqui pelo Facebook. Ela mandou pelo WhatsApp a foto. Bom dia, bispo. Me chamo Judite. Minha netinha estava com um tumor no rosto durante um ano. Eu orando pela manhã com você. Peguei a água do Deus proverá. Passei no rostinho dela. E o tumor sumiu para a glória de Deus. Minha netinha foi curada. Obrigado, Jesus. Deus abençoe sua vida, meu neto. Meu cafezinho. Que igreja é essa? Tá aqui, bispo. Conforme vemos, eles falam que a criança tinha sido curada e mostram a prova da cura da criança. Aonde que mostra o negócio? É na hora. É ouvir. É na hora. Eu tô falando que Deus faz. E a prova tá aí, né? Olha, isso é um tumor. Não, não, não. Olha isso, gente. Sim, senhor. Tem como você negar? Eu quero reações. Quem tá reagindo isso aí no WhatsApp, Facebook? Eu quero ouvir. Eu quero ouvir. Deus levantou essa igreja. Você não tem como você dizer. Eu não consigo fazer isso aí, não, gente. Pra isso aí acontecer através da oração da gente, só Deus. Olha o tamanho do tumor. Ela tava desenganada, essa criança. Ela tava desenganada. Olha lá, gente. A tese da criança limpinha. Sim, senhor. Sumiu. Gente, você que tá em casa, você tá vendo isso aí? Tem mulher. Você fica falando que essa igreja não é de Deus? Olha aí o que que tá... É, realmente seria um milagre extraordinário mesmo, se tudo não fosse forjado. Isso mesmo. O que acontece é que essa criança não foi curada. De acordo com essa matéria, esse milagre nunca aconteceu. Conforme vemos a foto da criança, é a mesma que o bispo mostra no celular. A notícia diz claramente que criança faz cirurgia para retirar tumor do rosto e foto do antes e depois impressiona. E mais, a cirurgia foi feita em 18 de junho de 2019. E a pergunta é, onde está o milagre que aconteceu na Igreja Mundial? É muito triste ver isso, ainda mais usando uma criança como protagonista que tinha uma doença. Será que os pastores foram vítimas de fake news? Ou eles próprios são os responsáveis por forjar esse milagre? Porque está bem evidente que ele usou a foto da garotinha de um ano que fez cirurgia como provas de um suposto milagre. E a divulgação do suposto milagre falso ganhou repercussão na internet. E o bispo se manifestou, lançando uma maldição sobre os seus desafetos, que afirmou que o milagre era falso. A mão de Deus vai pesar e você, que foi falar, vai acusar e dizer que o bispo Luciano é falso profeta. Porque o que ele fala, ele inventa milagre. Uma pessoa mandou um testemunho para o Facebook, escrito no Facebook e uma foto de uma criança. E a senhora mandou a narração, o bispo caiu no celular, o bispo leu. E falou, a criança foi curada. Aí pegaram essa foto e disseram que eu inventei o milagre, forjei o milagre da internet falso. E que eu sou falso profeta. Então, ô filho do capeta. Você que fica aí se prevalecendo da fofoca dos outros para ver se ganha dinheiro na internet. Você sabe o que eu estou falando com você? Você é um derrotado, um fracassado, um mentiroso e perturbado. E você vai ver se Deus não vai pesar a mão em você. Você vai ver. Vocês vão ter a notícia depois. A verdade é que o bispo e apóstolo foram desmascarados. É um falso milagre. Mas é tanto milagre. Porque são milhares, são milhões de milagres. Traga a polícia aqui e dá um flagrante na gente. É, na hora da reunião. Vem com a sua câmera e vem constatar que o milagre é falso. Aí da parte prende a gente. Falso é você. Porque o que acontece aqui é verdadeiro. Quando o sujeito fala lá na internet ou no jornal, falso milagre. Quer dizer, se eu chamar o sujeito de jornalista bandido e falso, eu sou processado. O camarada lá. Mas ele pode chamar a gente de falso profeta e não dá nada para ele. Não dá agora, mas no inferno vai dar. Sem dúvida. No último julgamento vai dar. E ele mandou um recado para o senhor lá. Você viu, né? E aí, por que não vem mostrar isso aqui? É fato que a igreja do Valdemiro é conhecida por ter muitos milagres sobrenaturais. E a pergunta é, Satanás pode realizar milagres? E o apóstolo Paulo explica como é essa classificação dos milagres de Satanás. Conforme vamos ler o texto que diz, Ora, o aparecimento do Inigo é segundo a eficácia de Satanás, com todo poder e sinais. Então, quando Paulo fala dos pretensos milagres de Satanás, ele chama suas obras de sinais e prodígios de mentira. E um dos significados é que os sinais e prodígios que Satanás realiza, são mentiras na medida em que são truques fraudulentos e não milagres verdadeiros. Embora no campo teológico há uma divisão nessa questão. Estes sinais são mentirosos por serem fraudulentos e falsos. Mas há sim os verdadeiros milagres feitos por Deus, tanto registrados na Bíblia, como os que acontecem nos dias de hoje. Mas a igreja atual enfrenta uma grave ameaça daqueles que querem reivindicar o poder e a autoridade apostólica. É fugir daqueles que têm tais pretensões. Por isso é sempre ler na Bíblia que, quando o profeta ou sonhador de sonhos se levantar no meio de ti, e der um sinal ou prodígio, e sucedeu tal sinal ou prodígio de que houver falado, dizendo, Vamos após outros deuses que não conheceste e sirvamo-nos. Não ouvirás as palavras daquele profeta ou sonhador de sonhos, porquanto o Senhor vosso Deus vos prova, para saber se há mais o Senhor vosso Deus com todo o vosso coração e com toda a vossa alma. Não ouvirás as palavras daquele profeta ou sonhador de sonho,